Olá, meus queridos! Preparados para mais uma técnica transformadora? Eu sou Helene Ourives, a sua reprogramadora mental e a partir de agora, você é um holoco-criador de todos os teus sonhos. Bem-vindos ao Clube do Co-criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Imagine nesse momento uma energia vindo lá do céu. Uma energia poderosa, mas tão poderosa e tão poderosa que ela se conecta com o seu coração. E você sente essa energia lá do céu entrando no seu coraçãozinho. Coloca a mão no coração e sinta. Sinta transbordando de uma energia tão acolhedora, tão amorosa, que você já começa a se sentir calmo. Sentindo o teu coração cada vez mais calmo. E você vai repetir comigo. 7, 4, 1. 7, 4, 1. 7, 4, 1. E o número 7, 4, 1. É uma senha que limpa o nosso coração de todos os conflitos. E todas as coisas que possam ter acontecido antes, em algum momento do dia, algo que esteja lá no fundo. Me doendo, me machucando. Talvez algo que tenha ocorrido, e posso, com um botão mágico, limpar tudo isso. Então, repita. 7, 4, 1. 7, 4, 1. Aumenta os números agora, como se eles estivessem no tamanho de um prédio de 20 andadas. Não importa se você sabe que tamanho é esse. A sua mente inteligente sabe. 7, 4, 1. Um do ladinho do outro. 7, 4, 1. 7, 4, 1. 7, 4, 1. E se sentindo cada vez mais relaxado, cada vez mais confiante. E agora repita comigo. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. 7, 4, 1. Fazendo os números um do ladinho do outro brilhar pra você. 7, 4, 1. Como se do meio deles pudessem surgir cristais Swarovski. Muito brilho. Aquela caneta de glitter mais brilhosa que você já viu na vida. Isso. 7, 4, 1. Essa é a senha que limpa o seu coração de todos os bloqueios. Então você repete novamente, porque quanto mais você repete, mais leve você se sente. Você repete de novo, porque quanto mais você repete a senha, mais o seu coração vai derretendo todos os bloqueios. E ele vai derretendo como blocos de neve que vão simplesmente derretendo. Imagine o seu coraçãozinho nesse momento como um bloco de neve totalmente congelado. O que congelou o seu coraçãozinho foi a dor, foram as brigas, foram as coisas que te deixaram triste. Talvez tenha sido a briga com um colega, talvez a briga com a mamãe, talvez você desobedeceu. Talvez você ande muito triste nos últimos dias por algo que você não ganhou, que você não conseguiu. Ou talvez até um castigo que você esteja passando. Não importa aquilo que seja, eu apenas estou te dando ideias. Imagine que tudo isso faz parte do seu coração congelado. Isso, se você assistiu filmes que falam sobre isso, você vai nesse momento imaginar as imagens que vêm à sua cabeça. E agora comece a perceber que a senha 741, um númerozinho do lado do outro, ele está derretendo todos esses bloqueios que deixam o seu coração angustiado e preocupado. Então, respire fundo. Absorvendo a energia secreta dessa senha, respira. E agora inspira. Agora solta. Quando você inspirar de novo, você vai mentalmente repetir. 7, 4, 1. Vamos lá? É como se a gente inspirasse em três tempos. Num tempo o 7, no outro tempo o 4 e depois o 1. Ó. Isso. É como se você inspirasse em três tempos. Como se você pudesse dizer 7, 4, 1. E solta tudo de uma vez. Agora faça sozinho. Solta. A senha vai simplesmente derretendo todos os blocos de gelo que estão guardados no seu coração. E agora você derrete mais uma vez todos esses gelos, esses bloqueios, esses blocos que permanecem ali, fazendo com que você se sinta angustiado. Você vai eliminando todos os dias de todas as formas, você vai eliminando toda essa angústia agora. E agora? 7, 4, 1. 7, 4, 1. 7, 4, 1. E agora você dá um sorriso no rosto, um sorriso com todo o teu corpo. Sorria com as tuas perninhas. Sorria com os teus braços. Sorria com os teus dedinhos. Sorria com os teus olhos. Sorria com o seu corpo inteiro. Como se o teu corpo inteiro pudesse sorrir. 7, 4, 1. 7, 4, 1. 7, 4, 1. Sorria com todo o teu corpo. Muito bem. Sorria. Sorria. 7, 4, 1. 7, 4, 1. 7, 4, 1 mais rápido 7, 4, 1 7, 4, 1 e quanto mais você fala mais os blocos se derretem mais os blocos estão derretendo e quanto mais derrete esses blocos de gelo mais alegria você sente mais alegria você sente mais felicidade você sente isso, 7, 4, 1 essa foi a nossa prática de hoje gratidão por fazer parte do maior clube quântico do mundo se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto eu tenho mais duas sugestões incríveis pra você assistir que vão fazer muitas fichas caírem na ida ou pro lado é só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar eu te vejo no próximo vídeo um beijo de luz amo você